Bora pra cima deles, porque hoje, meu parceiro, hoje aqui ó, vou até arregaçar as... Pera aí, que eu tô parecendo um palmito, né, mano? Mano, hoje vamos começar aqui, daquele jeitão pra vocês, mais um vídeo de Anime Fighters E, mano, hoje eu tô animadão, loucão, daquele jeito, porque, meu amigo, é o seguinte É o seguinte, mano, é o seguinte, tá ligado? Não, mano, você não tá entendendo, mas é o seguinte, mano Hoje, meu guerreiro, eu comprei algumas coisinhas aqui, tá? Eu não vou ser mentiroso, e, mano, basicamente eu andei comprando algumas coisinhas Vocês já podem ver, já tô no autoclick E, mano, eu já comprei, tá ligado? Comprei do dobro de Yen Comprei isso daqui pra sugar tudo E também comprei o servidor pra eu poder ficar mais tranquilo Porque, mano, eu vou ser uma máquina agora, entendeu? E eu quero testar esse negócio aí pra ver se os itens, se o goldzinho vai vir pra mim mesmo, mano Se isso aí é true, vou ficar aqui, ó, aqui Porque, mano, eu cansei Eu vou virar o Pikachu Fly nesse jogo Eu, vocês tão falando que eu tô ficando pra trás? Mano, terça-feira, anota aí Terça-feira, tô no último mundo, beleza? Mano, não quero nem saber Terça-feira, Joãozinho, no último mundo Paquitão, com 70 Levi, que eu já sei que é o Brabão lá O místico Brabúncio E, velho, não quero nem saber, mano É isso aí, essa aqui é a true E a gente vai no Hulk e Dali, mano Ó, os aces já tão aqui, ó É, eu ia falar que eu ia ficar pra pegar o negócio, né? E fui pra longe, né, mano? É a tal da anta A tal da mula Bom, deixa eu derrotar isso aqui de novo Eu tenho que ficar de longe, né? Pra ver se o negócio vai vir em mim Mano, ultimamente até que eu tô dando bastante dano Mas mesmo assim, mano, o ace tá bem ru, tá ligado? Eu preciso de algum personagem mais brabo Algum personagem mais forte Tinha que girar ali, né? Essa vai ter que ser, mano Senão, velho, infelizmente você tem que gastar pra poder ganhar Porque senão, mano, a gente fica aqui, ó E eu preciso upar os novos Então, mano, eu desabilitei tudo pra poder vender Eu vou usar todo o meu dinheiro Eu vou tentar juntar uns 200k 200k é pouco, né, mano? Vou ter que juntar aí, tipo, uns 500k Rodar tudo e daí eu vou juntando depois, mano Eu vi que tem uma forma da gente conseguir muito money No... no FKzinho, né? Daquele jeitinho E vamos ver aí se eu vou usar disso Eu não sei se vocês querem Senão eu fico aqui, ó Tá ligado? Ih, mano, outra coisa Eu também tô pensando em fazer live de One Piece Numa plataforma, né? Que eu vou deixar aí no link da descrição Mas, mano Eu aviso vocês aí tudo E o Gold vem pra mim mesmo Caramba, mano Ó, vamos recorrendo aqui Mete ele da fuga Tá, deixa eu já rodar aqui Que, mano Hoje eu tô sentindo Eu tô sentindo o cheiro de Legendary, velho Eu tô sentindo o cheiro de Legendary Nossa, uma rodada já foi... Ah, não É, duas rodadas Aí eu falei Barba Negra na veia, meu querido Falei, mano Falei O pai fala Tá falado O pai fala Tá falado Esquece Deixa eu ver aqui qual que é o mais fraco É esse aqui Uniquip A gente já vai pegar aqui, ó Equipe A gente já vai fazer um fuse aqui Eu vou colocar é tudo nele, mano Vai pro 32 Deixa eu ver quanto de dano ele tá dando Um cai 200 Chora Chora que é nóis Vem comigo, ô Barbita Chega lá Vamos matar o Barba Branca Tu já fez isso Não, mano Cara, o pior que... Pera aí Eu vou tentar derrotar aqui Quem é que fica aqui no começo mesmo que eu esqueci? Esse aí eu não conheço não, mano Já toma Ó Pra quanto... Mano, eu vou tentar atacar rapidão aqui Pra ver qual que é o máximo que vai chegar 4K Ó Chega uma 6.200, mano Bem mais fácil Ô louco, mano Ô, bem mais... Nossa, a animação do Barba Negra Nossa, chegamos a 7, velho Ele dá 1.2K Tirando o especialzinho ali Quando carrega, né, mano Nossa Embaçado, hein Ensaboado, né, meu querido Vamos ver o dano agora 7.6 Foi o que chegou No... No... Eu quero ver quanto de grana que eu vou ganhar aqui Matando o Admiral inteiro, mano Com o dobro de Yen, cara Dobro de Yen, mano É algo que, tipo assim Eu já tinha que ter conseguido a muita cota, mano Muito, muita, muita cota Por quê, velho? Porque o jogo é movido dinheiro, tá ligado? O jogo é movido a money O jogo é no money, entendeu? E, velho Se eu quiser ajuda Porque, tipo assim, mano Ah, João Você... Velho Eu já tô fazendo Vamos dizer assim O Blocks Fruit Já tô meio que fazendo mais na raça Fui comprar o dobro de Maestria agora Porque, mano Vocês tem que entender Que eu sou humano, tá ligado? Aqui, querendo ou não Eu posto vários conteúdos Várias coisas Eu sou aquele cara, mano Que eu vou dizer bem a verdade pra vocês, mano Eu odeio gastar com jogo Tipo assim Odeio e gosto Porque Quando o cara faz o jogo Tipo assim Ele quer vender, tá ligado? E pro jogo se manter Precisa ter gente comprando Então, mano Eu sou aquele cara Que gosta de apoiar dessa forma Mas eu não sou aquele cara Que gosta de comprar tudo, entendeu? No Blocks Fruit Eu já acho que já passou Não tem mais o que eu comprar E muitas vezes, mano Eu preciso gravar vídeo Preciso fazer as coisas pra vocês E eu fico meio assim, tá ligado? Né? E aí, mano Às vezes acaba consumindo muito tempo Que nem eu falei, velho Na última vez no Blocks Fruit Eu falei, mano Eu não vou comprar fragmento Porque, né Aí também já é apelação Cara, pra juntar aquilo lá Foi um dia inteiro pra mim Tipo E, velho A gente tem que gravar um monte de vídeo De bagulho louco Até por isso que sábado Os vídeos foram mais ou menos Desse jeito Ainda teve um imprevistinho ali Mas tá tudo certo Nossa, quase peguei 8k ali, mano Pô, tá indo rápido, mano Será que eu bato 5k Pegando o Admiral, mano? Pô, se eu pegar 5k Mano, se eu derrotar ele ali 10 vezes já era Deixa eu ver 150 Hum Sabo Liso, mano Liso Ah, acho que eu vou Acho que eu vou mais uma, hein Vou girando enquanto eu bato, fi 2 e 1 Vamos lá Nossa, podia vir mais um Legendary, né? O bom é que, mano Esse tempo aqui seria um tempo perdido Uou Vem um Love Shine, mano Beleza Agora eu posso vir aqui, ó Mano, é engraçado que continua batendo ali Vamos aqui, né? Fuse Vamos colocar Só não vou colocar o Shine, né, mano? Porque o Shine a gente guarda Guarda relíquia Foi pra 34 Yes A May receberam Porque tem medo de trabalhar aqui Tio Toys foi embora E vamos ver Mano, nesse tempo que eu fiquei ali girando Velho Já consegui mais um tanto O Barba Negro Nosso querido amigo Barba Negra Já subiu dano pra 1.500 Ah, mano Só alegria, velho Só alegria Eu vou focar em um pau Barba Negra, mano Tudo que eu não conseguir ali Eu não vou vender, não, mano Agora que eu tô com o dobro de Yen Eu não vou vender, não Acho que nem vale a pena vender Vamos ver quanto é que a gente consegue Será que a gente consegue bater os 8K, mano? Eu gosto de tentar bater a meta de... Nossa 10K? Tá, bichinho, velho Tipo assim Eu sei que tem como ser mais, tá ligado? Tem como ir mais adiante Mas... Né? Mas não é daquele jeitão, né, meu parceiro? Vamos lá Já era Foi, bala? Uai, deu menos dessa vez Por quê? Já vou rodar aqui de novo Já Mythical Pit? Vai vir Mythical, mano Vai vir Mythical Não acredito Agora que eu vi que vai vir Mythical, mano Tá, mas peraí Aquilo ali eu tanto de vez... Porque se eu tiver que pegar 7 mil personagens Eu tô pobre na moita Nossa, mano E não é que é isso mesmo, velho? Nossa, mas é... É... É pra judiar do peão, velho Bom, deixa eu vir aqui Papo, umpei Fuse Aí o Luffy Eu vou trancar E Vral Cara, peraí O Ace eu já dei pra... Eu já dei pra aliment... Vale alimentício, né, mano? Nossa, nem upa muito, mano Não, não vale a pena, não Vale mais a pena upar os que tão aqui juntos já Ó Mano, e nesse tempo já foi muito mais XP, meu filho Mas agora, mano A gente tá malado, mano Agora a gente já tem um esquema já, meu parceiro A gente já tem o que precisava, mano Amanhã o Joãozinho tá rico Vamos lá Já vou rodar de novo Peraí, deixa eu já dar stop Ah, veio um Ace Eu vou dar stop, né? Porque enquanto eu vou aqui girando Os bichos vão batendo E eu já vou fazendo alegria Nossa, se viesse outro Pelo menos outro Barba Negra, mano É só ficar de olho no chat aqui também, né? Pensou, gira agora e pô Não, não veio Tá, beleza Já dá pra alimentar mais um pouco aí, né? Tá, beleza Deixa eu vir aqui Enfuse Ah, não tá dando mais pra clicar? Ah, tá Pronto Coisa língria Vamos lá 36, mano Bateu 36 Boa Já foi pra quanto? De damage? Eu tenho que ver isso, mano Damage que é importante 1.9k Nossa, mano Já quase dupliquei o dano do Barba Negra Então tá valendo demais, mano Tá dando 8.1k Sem eu ficar batendo aqui Porque, mano O negócio já bate sozinho por mim Então já é bom, tá ligado? Já me ajuda Porque eu não fico aqui cansando dedinho Poderia colocar um autoclique? Poderia Mas isso aqui me possibilita Eu fazer infinitas coisas, tá ligado? Tipo Eu posso fazer outras coisas Em vez de deixar o mouse aqui Porque quando é assim Você tem que deixar o tipo Como fosse o programinha ali Clicando pra você Mas, ó Eu tô matando bem mais rápido, mano O problema é que o Barba Negra Já é, tipo assim, já Já o Barba Branca Quer dizer, lá no final Já é embaçante, mano Embaçante Mas se eu ficar aqui Eu consigo passar logo Então, tipo assim Não é daquele jeito Vamos ver o que a gente vai desenrolar aí, né, mano Admirar o AK Será que eu vou conseguir um 150? Ô, louco Consegui mais dessa vez, hein Nossa, o problema é pegar esse coisa aqui 7k, mano Vou pegar esse Pitya Nunca, mano Vou pegar esse Pitya Nunca Mano, pra dizer bem a true pra vocês Eu não acho que compensa eu continuar Fazendo esse esqueminha não, mano Acho que é melhor eu ir pro próximo E daí eu já giro os bonecos lá, velho Porque, mano Se eu ficar aqui de 150 a 150 Pô, admirar ali, pá Se a gente for fazer um cálculo Oito vezes Mais oito que eu mato aqui Eu já vou pro Novo Mundo Nessa que eu já ir pro Novo Mundo Tipo assim Eu já pego o personagem mais forte lá Melhor do que o Barba Negra, tá ligado? Então, tipo assim Aí não compensa E eu vou ficar girando ali Pra pegar 7k de Pitya Depois, mano Se eu quiser, como raridade Ter na minha conta Entendeu? Porque, pô, mano Questão de status Você ter todos os bonecos e tal Mano, da hora Aí eu venho aqui Giro, fico girando Pego mais grana Porque, mano Até lá, velho Eu já tô com fim, mano Porque, pô 7k, mano Tem 7k de personagem Não é nem 7k de money Tá, mas beleza A gente tá matando bem rapidinho Tamo dando um DPS bacana É que, mano De fato Não compensa eu ficar girando não Senão eu vou ficar gastando grana ali Não vai dar certo isso daí Então, tipo assim Melhor eu já Acabar com isso aqui agora De uma vez por todas E, vral Mano, tem hora que o dano Entra seco ali, ó 40 vai Ó Se cair agora Vai descer pro É, que o especial do Barba Negra Demora um pouco pra cair, né, velho Ó, caiu de tudo agora Nossa, desce muito rápido, mano E eu ainda fico clicando aqui Pra dar um Um tchá a mais E aí o negócio vai, né Naquela velocidade É, esse agora Não deu tanto, mano Será que eu compenso Derrotar os Marini? Nossa, nem deu tanto money, né, velho Não, bem pouquinho É, deu pra dar uma sustentada, mano Eu vi que tem muita gente Que, tipo assim, mano É Eu O pessoal achou que uma vez Eu tinha gastado os meus Robux Pra eu comprar os 5 personagens Pô, comprar os 5 personagens É tão golpe assim, mano Eu acho que deve ser Porque pro pessoal ter falado, mano E o pior é que até tá indo rápido pra mim Tipo assim Pegar o Admiral aqui Pra, mano Tô, tipo assim Passando ele rápido, velho Vamos ver, ó Tô clicando na velocidade mais rápida Que eu... Ó Isso aqui é aquele famoso Quando eu pego do, do, tipo Um macetinho Fico batendo assim, ó Pra eu poder bater mais rápido, mano Nossa, eu lembro quando eu ia fazer competição Com meus primos Eu ganhava tudo nisso daí, velho Mas beleza Tamo indo Eu acho que, ó Eu acho que é isso mesmo, família Acho que não compensa Eu ficar mais ali, não, mano Cara, e se eu derrotasse o Barba Negro O problema é pra mim derrotar O Barba Negra Não, Barba Branca Pra eu derrotar o Barba Branca Eu acho que eu vou Levo 10 minutos Pra poder derrotar o Barba Branca, mano Mas eu acho que eu vou fazer esse teste, família Acho que eu vou derrotar o Barba Branca, mano Só vou ficar aqui, mano Mocota Mas a gente vai, velho Velho Vamos Vamos derrotar o Barba Branca Tá, 407 de money, mano Eu acho que o Barba Branca vai ser o money Que eu preciso pra poder ir pra lá, velho Vai demorar? Vai Mas, né, a gente Qualquer coisa eu vou Vou, sei lá Vou Vou no banheiro Vou Fazer qualquer outra coisa, mano Olha aquilo ali, mano 3.6 bilhões Ó, né Barba Branca Ai, eu não aguento mais, mano Eu já saí Já voltei E, velho Foram mais ou menos 11 minutos Pra eu derrotar o Barba Branca Aqui E, velho Do céu, mano Eu quero ver quão de grana ele vai dar Assim Nossa Mentira, mano Mentira que ele só deu isso, velho Nossa Me frustrei legal, mano Me Nossa, mano Fiquei triste pra caramba, velho Fiquei triste Nossa, mano Fiquei triste pra caramba agora, mano Ô, não é possível, mano Que ele só deu 500 mil, mais ou menos Foi isso que ele lançou pra nós? Nossa, mano Eu chatei-me Chatei-me Cara Deixa eu fazer o seguinte Quanto que o Admiral Lança pra nós? Quanto tempo que eu faço o Admiral? Ó, comecei agora Vamos ver Vamos fazer a conta Chuta quanto tempo aí, gente Cara, eu acho que a gente demora uns 2 minutinhos Pra fazer o Admiral Uns 3 Cara, eu acho que uns 3 vai, hein Ó, 100k de vida em alguns segundos Eu acho que em 2 minutos a gente faz Tipo, mas dessa vez eu tô clicando full time, né Rapaziada No Barba Branca Teve só um tempo ali, né Que eu comecei a clicar nele Então, tipo assim, né Vamos lá Vamos ver se em 1 minuto pelo menos eu arranco metade da vida dele, né Deixa eu ver Daí eu consigo ver se eu já arranco em 2, né Porque, pô, se for 11 minutos Porque a gente faz uma conta A gente já mata um leão aqui, entendeu Ó, em menos de exatos 1 minuto Eu acho que, mano, 50 segundos Na verdade foi 46 segundos e alguma coisa Entre 40 Mano, na verdade, vamos ser honestos 43 segundos e 48 Eu tirei metade da vida dele Então, mano, eu demoro mais ou menos aí 1 minuto e 30 Pra conseguir 1 minuto e 30 segundos Pra conseguir derrotar o Admiral, mano Então, se a gente for fazer um cálculo desse Se em 11 minutos eu derroto o Barba Branca Né, e ele me dá 500 É... O Admiral 1,3 minutos 3 minutos Vamos supor que ele demore 8 vezes Vezes 150 mil Mano, 1 milhão e 200 vale muito mais a pena Você ficar matando o Admiral Do que ficar matando lá o Barba Negra, velho Não vale a pena matar o boss mais forte Vale muito mais a pena você ficar matando o Admiral Do que ficar matando qualquer outra coisa Esse daqui dá muito mais grana Porque você derrota ele muito mais rápido Do que o outro E o outro não compensa Antes da atualização Valia... Antes da atualização Valia muito mais a pena, por exemplo Matar o Barba Branca Porque ele te dava XP junto Agora, como não dá Não vale a pena, meu querido Tô não caindo sabor risco Se não está aqui pra... Nossa senhora Mas é isso, rapaziada Espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Deixa aquele like Terça-feira encontro vocês aqui No Último Mundo, demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu Tchau Fua!